Olá, bem-vindo a um vídeo que é quase um 2 em 1. Eu pretendo sublinhar daquilo que fui testando e fui vendo ao longo deste ano, quais são os relógios inteligentes e também as pulseiras de fitness que mais gostei ao longo deste ano, mas ao mesmo tempo eu também quero refletir isso nos preços desta Black Friday. E talvez até seja melhor explicar esta minha ideia com um exemplo. Sim, o mais recente Apple Watch é o melhor relógio inteligente de 2020. No entanto, eu não recomendo que o compre pela Black Friday, principalmente se não tiver um iPhone. Basicamente, ele é car demais face às outras propostas de que eu vou falar dentro de instantes. Ok? Está percebido? Eu nem sempre irei recomendar a compra nesta Black Friday de um equipamento que eu até gostei muito. É basicamente isto. Mas, antes de eu avançar, quero é que não se esqueça de deixar um gosto neste vídeo. E se ainda não o tiver feito, de se juntar aos 17 mil que já subscrevem este canal. É aqui em baixo. O InstaLigado tem bem menos do que dois anos e tem 17 mil subscritores. É incrível mesmo. Mas bom, siga para o nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham. Ok, já falei do Apple Watch. Quero também de ser grandes elogios ao Galaxy Watch 3 da Samsung. É mais um relógio inteligente, muito bonito e bom. É absolutamente completo. Ele tem tudo. E assim, merece que a compra seja ponderada nesta Black Friday. Mas, e se ele estiver esgotado? E neste preciso momento em que eu gravo este vídeo, está. Diziam. Se ele estiver esgotado e se quiser um Samsung, bom, então o Galaxy Watch Active 2 é uma ótima escolha. Está, esse está agora com um desconto de 29%. Nunca o vi tão barato. Eu há pouco não expliquei e explico agora. Estes descontos de que estou a falar são todos da Amazon Espanhol. É uma loja online que tem preços incríveis, na qual eu confio bastante e que envia para Portugal gratuitamente encomendas desde que elas sejam acima dos 30 euros. Encontra links para tudo isto de que eu falei e que ainda vou falar aqui em baixo, na descrição deste vídeo. Clique em mostrar mais, se estiver a ver no computador. Se estiver a ver no telemóvel, clique aqui assim num triângulo que aparece. E bom, ainda no campo dos relógios eu tenho-me fartado de tecer elogios. Há um bochinho que segue. Já o tenho há mais de um ano. É o Watch GT2 da Huawei e, francamente, eu acho bestial. Ainda no mês passado, a Huawei lançou a versão Pro que é ligeiramente melhor e, seriamente, mais caro. Principalmente porque o GT2 está a um preço nunca visto nesta Black Friday. 48% de desconto, se bem me lembro. Por mim, é de caras nos relógios. Para mim, é neste GT2 da Huawei que está a melhor relação preço-qualidade desta altura. Mas, ainda antes de mudar de página, quero sublinhar outros equipamentos. É o caso do Vivo Active 3 e do Vivo Active 4, ambos da Garmin. Eu testei o mais antigo, o 3, e fiquei muito agradado. Qualquer um deles está com um bom desconto nesta Black Friday da Amazon. Já quanto ao GTR 2 da Amazfit, uma marca ligada à Xiaomi, eu confesso que tenho muita curiosidade, mas, por enquanto, e estamos no final de novembro, quando estou a gravar este vídeo, este relógio ainda não se vende na Europa. Num patamar abaixo dos 100 euros, já não há nada que se assemelhe a um relógio que mereça um claro destaque. No entanto, há coisas altamente recomendáveis. Eu testei e gostei muito deste Huawei Watch Fit. É uma pulseira de monitorização da atividade física, mais do que qualquer outra coisa, mas tem um ecrã muito maior do que as pulseiras tradicionais e é bastante completo. Tem muita autonomia e também mede o índice SPO2. Eu gostei tanto dele que vai ser a prenda de Natal da minha mãe. Ela não vê estes vídeos, portanto, não vai saber. Deixa é de ter uma desculpa de não me atender o telefone porque não ouviu o relógio vibra e assim ela sabe quando eu ou alguém está a ligar. Eu recomendo muito. Ele está neste momento com um desconto de 30% por causa da Black Friday. Vale mesmo muito a pena. Olhando para aquilo de quem ainda quero falar, eu tenho que admitir que temo que pense que isto tem demasiadas coisas da Huawei, mas a verdade é que aquilo que eles fazem está muito bom e isso reflete-se também nas vendas. Tanto assim que ainda ontem foi notícia que a fabricante chinesa, a polémica fabricante chinesa, é a nova líder a nível mundial em termos de vendas de wearables. A Huawei é cada vez mais um caso sério neste campo. Dito isto, claro que no segmento das bandas de fitness puras, por assim dizer, é um artigo da Huawei aquele que eu vou destacar. Outra hipótese seria a Xiaomi Mi Band 5, mas, francamente, face às duas da Huawei de que eu vou falar, essa fica claramente a perder. É ligeiramente mais cara do que a Huawei Band 4. Não tem tantas funcionalidades. O problema é que essa Huawei Band 4 está esgotada, pelo menos hoje e pelo menos é esta hora. Ainda ontem ela estava ao melhor preço de sempre, por isso também é natural que tenha vendido imenso. Seja como for, aquela de que eu mais gosto é a Huawei Band 4 Pro. Essa ainda está com 51% de desconto. Ainda não esgotou, mas eu acho que é uma questão de tempo. Tem autonomia, tem funções, tem sensores, tem tudo muito bom. É ótima, ótima, ótima. Já agora, como estou assim em mãos largas, menções honrosas para a Fitbit Charge, para a Inspire e ainda para a Fitbit Versa, mas aquilo que eu acho é que são caras demais face às concorrentes. E pronto, fico por aqui. E repito que encontra links para todos estes dispositivos aqui embaixo na descrição deste vídeo. Clique em mostrar mais, está a ver no computador, já disse, está no telemóvel. Dê um toque aqui neste triângulo. No fundo, aquilo que eu proponho são wearables, são os wearables que eu mais gostei este ano. E o que aqui está é também uma coleção daqueles que eu mais gostei em termos de preços nesta Black Friday da Amazon espanhola. O meu nome é Ruto Cayana, subscreva o Isto está ligado, deixe um gosto neste vídeo e diga olá aí na caixa de comentários. Um abraço e boas compras. Tchau.